O projeto é a principal proposta de campanha do presidente americano, Donald Trump, e, mais de dois anos depois das eleições, caminha a passos lentos e enfrenta resistência. Na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados americana, que tem maioria democrata, de oposição a Trump, abriu um processo judicial em um tribunal federal de Washington contra membros da administração do governo. O presidente americano declarou estado de emergência no país para poder utilizar recursos militares para viabilizar a construção do muro, cujo financiamento não era apoiado pela maioria dos parlamentares. No processo judicial, a oposição alega que a declaração de emergência desrespeita a vontade dos parlamentares. Em visita a Washington, em março, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevista à emissora Fox News e declarou que vê com bons olhos a construção do muro na fronteira que divide norte-americanos e mexicanos. Uma boa parte tem boas intenções, a menor parte, não? Houve um equívoco da minha parte, peço desculpas. Agora, tem muita gente que está de forma ilegal aqui e isso é uma questão de política interna deles, não é nossa. Um mês antes, durante uma festa no resort de Donald Trump na Flórida, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também apoiou a medida. Como trabalhei na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, nós sabemos como as coisas funcionam. Então, construam um muro. Nós, brasileiros, estamos apoiando vocês, disse. Em um momento em que precisamos melhorar nossa economia e nossas relações comerciais, uma declaração como esta nos afasta de uma das maiores economias da América Latina, afirmou um membro do governo em condição de anonimato. O suposto desgaste na relação entre o Mourão e o presidente, ventilado por parte da base de Bolsonaro insatisfeita com o vice, foi um dos principais assuntos abordados durante a entrevista coletiva. Estou aqui autorizado pelo presidente da República, isso despachado com ele no fim de janeiro e fim de fevereiro, disse Mourão. Ele me autorizou a comparecer. O único objetivo disso, comentário sobre suposto desentendimento, é buscar causar uma divisão entre o presidente e o vice, divisão essa que não existe em hipótese alguma. Mourão afirmou que o objetivo de sua visita a Boston, pouco mais de duas semanas após o encontro entre Bolsonaro e Trump, é ter a oportunidade de dialogar com brasileiros que vivem no Zewa e poder trazer a mensagem do governo brasileiro para os participantes da Brasil Conferência, evento organizado por estudantes de Harvard e do MIT. E o grande objetivo, único e exclusivo, é a gente estabelecer um canal. Já que os dois presidentes já estabeleceram, é importante que tanto eu como o vice-presidente americano tenhamos esse canal aberto. A gente só consegue estabelecer um canal dessa natureza quando a gente se senta para conversar e trocar opiniões. Eu deixo muito claro para todo mundo. O meio onde eu vivi durante toda a minha vida, a disciplina intelectual e a lealdade para com o comandante são cláusulas pétreas. A minha lealdade para com o presidente Bolsonaro é total e todos os meus movimentos são do conhecimento dele. Sobre a dificuldade que o governo enfrenta em conseguir apoio do Congresso para a aprovação da reforma da Previdência, a principal promessa da gestão Bolsonaro a empresários e investidores, Mourão disse que o presidente não construiu base como se costumava ver nos governos anteriores. O presidente era eleito, aí começava um diálogo com diferentes partidos, naquela distribuição de ministérios, naquela composição chamada de governo de coalizão. A nossa base era muito frágil. O PSL, como diz o meu amigo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, era um partido de redes sociais e teve uma porção de gente eleita na esteira da grife Bolsonaro, afirmou. E o meu partido, o PRTB, é um partido pequeno e não conseguiu eleger ninguém. Mourão afirmou que, no primeiro momento, Bolsonaro recorreu a bancadas temáticas como a da bala e a evangélica, mas chegou à conclusão de que isso não funcionou. Então ele partiu para uma segunda linha de ação, que é conversar diretamente com os presidentes dos partidos, apesar de que, durante a transição, houve reunião com as bancadas.